Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Essa é a análise da defesa do Corinthians de Wagner Mancini. Bom, esse 4-4-2, aparentemente trivial, tem vários pequenos detalhes que eu vou trazer pra você nesse vídeo. Bom, em termos de altura do bloco de marcação, geralmente o Corinthians fica mais adotando um bloco médio, um bloco baixo, não adota muito o bloco alto, não faz aquela marcação pressão muito intensa em todos os momentos do jogo. A não ser que seja um tiro de meta ou um lateral do adversário mais recuado. Aí sim o time sobe o bloco de marcação pra tentar recuperar a posse de bola ainda no seu campo de ataque. Mas com a bola rolando, como é o caso desse lance, geralmente o time fica mais preso aqui no bloco médio ou até mesmo no bloco baixo. Então o Inter tá com a posse de bola aqui por fora do bloco de marcação, mas eu queria destacar aqui o importantíssimo papel dos extremos do Corinthians, tanto pela esquerda quanto pela direita. Isso porque, geralmente, quando os laterais adversários descem, os extremos, eles têm um papel fundamental pra acompanhar a descida dos laterais. Isso que é pra manter a linha defensiva mais compactada no sentido da amplitude, não ficar muito aberto pra não aparecer espaço pras infiltrações. E esse lance ilustra muito bem isso. Porque se a gente parar pra pensar, caso o Fábio Santos precisasse sair aqui no Heitor pra fazer a cobertura, essa bola tá chegando aqui no Heitor. Caso o Fábio Santos tivesse que avançar aqui, você teria uma situação de 3 contra 3. Porque o Galhardo tá entrando por dentro na marcação aqui do Gil e o Abel Hernandes tá entrando aqui nas costas do Marlon. Então, pra que o time tenha superioridade numérica defensiva, principalmente quando sai esses lançamentos mais inversão, esses lançamentos em diagonal, é muito importante que o extremo volte aqui pra garantir a amplitude da linha defensiva. Então, os extremos, muitas vezes, eles compõem mesmo a linha defensiva, tanto pela esquerda quanto pela direita, pra garantir que o time não perca essa compactação no sentido da amplitude e garanta a superioridade numérica defensiva. Então, veja, importantíssimo. O Otero recua aqui, ele faz o encaixe de marcação ali no Heitor e consegue neutralizar. E aí o Fábio Santos fica na sobra, ao invés de avançar aqui pra dar o primeiro combate, e aí o time com superioridade numérica consegue matar a jogada aqui na origem, o cruzamento já sai pressionado e vai direto pra fora quando a gente consegue neutralizar. Aqui um outro lance do mesmo jogo, né, contra o Inter, pra mostrar de novo o posicionamento dos extremos, como eles ficam bem abertos quando os laterais adversários, eles avançam bastante. Então, a gente pode ver aqui a linha defensiva bem postada, bastante compactação no sentido da amplitude, a linha defensiva não tá bem aberta. Isso porque, mesmo que o adversário tenha jogadores abertos descendo, aqui pela direita tá o Edenilson, lá pela esquerda, se não me engano, tá o Wendel pelo Inter, você pode ver que o Ramiro tá aqui fazendo a marcação e aqui pela esquerda, se não me engano, tá o Otero, então os extremos ficam bem abertos e os dois volantes ficam com bastante mobilidade aqui pra avançar cobrindo a bola, dobrar uma marcação ou fazer a cobertura, mas esse é um ponto que a gente já vai ver mais adiante nessa análise. Por enquanto, vamos prestar atenção apenas no posicionamento dos extremos, ó, bastante amplitude, isso garante praticamente que a linha defensiva fique bem fechada aqui e tenha sempre superioridade numérica, caso essa bola seja alçada pra área, tente um lançamento nas costas da defesa, se consegue neutralizar um pouco melhor. Então, esse é o posicionamento dos extremos que é muito importante. E aqui eu separei um outro lance do jogo contra o Atlético Mineiro pra mostrar a importância desse encaixe de marcação individual, extremo versus lateral, que o Corinthians faz. Então, veja, o Galo tá com a aposta de bola aqui na defesa, o Corinthians no comportamento padrão, né, mais bloco médio, indo pro bloco baixo. Agora, perceba que tem três defensores aqui do Atlético Mineiro, né, três jogadores na origem da jogada, e o Corinthians tem quatro aqui marcando, existe um pequeno erro de posicionamento aqui do Everaldo, ele tá muito avançado. Isso porque o Guga, que atacava aqui pela direita, ele já passou nas costas do Everaldo, o Everaldo não percebeu. Então, o Hever vê muito bem o Guga passando nas costas e vai fazer o lançamento, ó. Então, ele faz o lançamento, agora o Galo consegue superioridade numérica pelo lado do campo, mas o Everaldo, perceba como ele sabe da responsabilidade que ele tem em acompanhar o Guga. Então, é ele que vai voltar aqui em velocidade. Isso, de novo, impede com que desencaixe a marcação. Isso porque é por dentro, a marcação tá encaixada aqui, é aqui pela lateral também, e aqui por dentro também. Então, são quatro jogadores do Galo contra, inicialmente, três do Corinthians. Por isso que é importante o extremo voltar aqui, pra neutralizar a superioridade numérica do adversário que tá tentando atacar pelo lado do campo. Então, veja, o Everaldo vai voltar com muita velocidade, né, pra recompor o bloco, ele vai ganhar a frente, protege. Aí, a marcação tá encaixada, o Atlético Mineiro é obrigado a recuar à posse de bola. Então, dessa forma, o Corinthians vai impedindo com que o adversário consiga avançar pelos lados do campo e tentar criar jogadas de finalização. Muito por conta desse encaixe de marcação individual que os extremos fazem nos laterais. E um outro ponto importantíssimo é a linha defensiva, o comportamento, o ímpeto de avançar pra marcar. Geralmente, os defensores saem pra caçar quando algum adversário, inicialmente espetado na linha defensiva, recua pra tentar jogar entre as linhas. E aí, nesses casos, não são os meio campistas que voltam, né, porque eles não ficam olhando pra trás o tempo todo. Quem avança pra caçar e tentar neutralizar esses jogadores que tentam receber entre as linhas são os defensores. Então, eu separei aqui alguns lances pra gente entender isso. Saiu o lançamento, jogo contra o Atlético Mineiro. Agora, quem recua aqui entre as linhas é o Sacha, né? Então, o Guga ajeita pro Sacha. O Sacha pega aqui, nesse espaço, inicialmente, entre as linhas. Agora, perceba como o Gil, ele já avança aqui pra morder o Sacha. Ele abandona a linha defensiva pra cobrir a bola. A linha defensiva, geralmente, não fica tão presa, assim, ao posicionamento original. Geralmente, quando esse jogador recua, né? O jogador que, inicialmente, tava espetado na linha defensiva, recua. Os jogadores avançam pra caçar. Então, mais uma vez aqui, ó. O mesmo jogo, Corinthians Atlético Mineiro, perceba como a linha defensiva fica quebrada aqui, o Gil avança, porque aqui, se não me engano, é o Franco, não, é o Zarate que tá recuando aqui entre as linhas. Na verdade, ele tá passando, né, nas costas da linha defensiva, pra tentar jogar nesse espaço que é muito perigoso. Então, quem é responsável por pegar esses jogadores entre as linhas, geralmente, é a defesa. São os defensores que avançam. Pelo centro, aqui, os zagueiros avançam. Pelas laterais, também os laterais avançam. Agora, claro que é perceptível que, muitas vezes, aparece espaço aqui nas costas da defesa. Não é recomendável que essa linha defensiva fique se quebrando o tempo todo. Mas a gente já vai ver que o Corinthians tem um comportamento pra conseguir neutralizar esse buraco. Por ora, é importante a gente observar isso. Como os defensores avançam e acabam quebrando a linha defensiva, mas pra eliminar aquele jogador que tenta buscar entre as linhas. Bom, a gente já viu, então, o papel dos extremos, o papel da linha defensiva. Agora, vamos entender um pouco melhor o papel dos volantes. Claro que, muitas vezes, eles jogam protegidos aqui, né, por trás dos dois atacantes que voltam bastante, então eles são responsáveis por ser apegados de marcação dentro da zona de guerra principal do time. Eles dobram a marcação, mas eles têm bastante mobilidade também pra cobrir, fazer as coberturas necessárias. Principalmente quando a linha defensiva fica quebrada, como a gente já vai ver nesse lance. Perceba que, então, o Inter tá aqui trocando o passo por fora do bloco, tenta avançar por dentro, ó. O Galhardo recua. E aí, nesses casos, né, aquilo que eu tinha falado no ponto anterior. Quando alguém tá espetado na linha defensiva, no caso, o Galhardo tava aqui, e recua pra tentar receber essa bola entre as linhas, ó, o Fábio Santos avança aqui cobrindo o Galhardo. Existe esse encaixe de marcação individual. Aqui aberto, não tá mostrando na imagem, mas o lateral do Inter tá descendo, o extremo também, também aquele encaixe de marcação inicial, né, que a gente viu nos primeiros pontos da análise. Agora, fundamental é isso, ó, a linha defensiva fica quebrada. E aí, papel dos volantes em recuar fazendo a cobertura. Perceba como o Ederson vai voltar aqui, ele acaba até abandonando um pouco a marcação do D'Alessandro, mas o papel dele é tentar recompor aqui, né, fazer as costas do Fábio Santos. Então, veja bem, o Galhardo vai tentar dar prosseguimento na jogada, ó, tenta troca de passos, o Ederson já tá aqui tampando o buraco, né, então sempre tem, pelo menos, uma linha defensiva com cinco jogadores, né, a linha defensiva, originalmente, ela tem quatro, mas geralmente um dos volantes acaba recuando entre as linhas, ou até um dos extremos recompõe a linha, então, é uma organização que inicialmente é um 4-4-2, mas sempre tem bastante amplitude na linha defensiva, isso por conta desses comportamentos que a gente acabou de ver. Aqui um outro lance pra ilustrar isso de outro jogo, ó, contra o Atlético Mineiro. Então, veja, ó, o time tenta avançar aqui pela direita, né, esquerda da defesa do Corinthians, o lateral, nesses casos, acaba abandonando, né, acaba abrindo um pouco a linha, porque existe esse encaixe de marcação individual, é o extremo direito aqui do Galo, que tá aqui, é o Keno, que tá jogando aqui pela direita nesse momento do jogo, então o Piton sai aqui pra fazer a marcação dele, mas perceba que o meio campista já recompõe aquela linha de marcação justamente pra neutralizar a movimentação do Vargas. Então, dessa forma, garante que o time não precise abrir a linha defensiva aqui, caso saia um cruzamento, uma tentativa de infiltração por dentro da zaga, o Gil e o Marlon estão bem postados aqui, não precisam abrir pra acompanhar a descida aqui do Vargas, o meio campista é responsável por fazer isso, o time mantém aquela compactação defensiva. Então, é um desenho defensivo flexível, mas o princípio é o mesmo, sempre manter a proteção aqui na região mais perigosa. Esse é um dos pontos principais desse início de trabalho do Mancini no Corinthians, o sistema defensivo tá realmente bem mais sólido. Bom, essa então foi a análise do comportamento da defesa do Corinthians, se você gostou, compartilha esse vídeo à vontade e eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo que me acompanha e até o próximo vídeo!